Dois ateus sentaram em volta de três jovens gospel. Qual é o nome do filme? Me pediram pra falar a respeito da entrevista que o Pedro Bial fez com Jacinto Manto, o Vini, Priscila Alcântara e o rapper, que eu não sei o nome, mas que eu sei que investiu 80 mil reais para dizer que nós somos X-Men. Olha, sinceramente, eu esperava que o Pedro Bial pegasse extremamente mais pesado com todos eles, como o Faustão fez quando convidou Aline Barros e Fernanda Brum. Lembra disso? E tentou fazer brincadeiras no duplo sentido, querendo jogar uma contra a outra, e as duas não tiveram jogo de cintura pra sair daquilo? Pois então, eu esperava que o Pedro Bial fosse por aquele caminho, mas até que ele fez piadas, ele entrou na, se é que se pode chamar de brincadeira, mas já vamos chegar nesse assunto. Ele entrou na brincadeira do Jacinto Manto lá, pegou o lencinho, rodou. Antes de dizer o que eu penso, eu confesso que quando eu vi vamos aplaudir o humorista evangélico, olha, sinceramente, eu tive a certeza que nós estamos à beira da volta de Cristo. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Vamos aplaudir o humorista evangélico. Eu já dei a minha opinião sobre o que eu acho do trabalho do Vini aqui, num vídeo onde eu falo de quando ele foi fazer stand-up na igreja de Malafaia. Eu não sou contra o humor gospel, eu acho bacana na internet, só que eu sou extremamente contra stand-up gospel dentro da igreja, eu acho isso o cúmulo do ridículo e vou continuar achando, queira você ou não. Não acho isso estratégia para ganhar jovens. A igreja não tem que se moldurar ao mundo para atrair pessoas que lá estão, e sim mostrar que existe um estilo de vida diferente, uma vida diferente. Mas eu já disse aqui, eu acho o Vini extremamente talentoso, mas ele mostrou ali que ele conhece muito do sistema religioso e não de Bíblia. porque para ir para um local daquele, mesmo que seja de entrevista, ele vai com um personagem chamado pastor. Se espera que ele entenda um mínimo de Bíblia possível para tentar passar alguma mensagem. E é justamente o que ele não consegue fazer, a não ser passar a imagem de que foi para a igreja atrás de meninas, não deu certo, e ele foi ficando, 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 e lá está até hoje. Perdeu uma grande oportunidade, porque o Pedro Bial, em diversos momentos, deu deixa, puxou, para que ele contasse a sua experiência de conversão. Ele poderia dizer o que Jesus fez na vida dele, dentro dele, no coração dele, mas em vez disso, prefere ali, se vangloriar dos views que sua paródia gospel condeu onda. Cara, tem noção do que é isso, velho? Deixa eu explicar uma coisa aqui, a quem se vangloria, a quantidade de views que tal canal tem, olha a quantidade de view que o fulano tem. Com o quê? Com que mensagem? Me diz. Com funk? Qualquer coisa relacionada a funk vai atrair muita gente. Sabe por quê? Porque mosca gosta de bosta. Deu onda. E aí convidando pessoas que não sabem diferenciar o que é exagero petencostal e o que é realmente evangelho verdadeiro, para rir de tudo aquilo. Uma coisa é fazer uma piada entre nós, colocar um vídeo no YouTube, e aos poucos a pessoa vai se deparando e compreendendo a mensagem do que se trata. E outra coisa é levar aquilo para fora da igreja, ridicularizando o meio cristão. Isso se chama sentar à mesa dos escarnecedores, cara. Até eu que tenho uma mente mais aberta, gosto de humor, gosto de rir, gosto de brincar. Quem acompanha os meus vídeos aqui vê isso, que eu brinco pra caramba o tempo todo. Até eu. Mas convidar Pedro Bial, que estudou em colégio jesuíta, conhece bastante, distante de Bíblia, mas se declara ateu. No final da entrevista, quando vem o outro ateu para sentar, ele se declara ateu. Convidar todas aquelas pessoas para rir. Mesmo eu aqui que combato essas heresias, que não concordo, eu não faria isso. No meu caso, se eu tivesse essa oportunidade, porque eles não estavam lá, nem ele, nem a Priscila, que eu vou chegar nela já, que inclusive me surpreendeu, nem o rapper, o X-Men. Estavam lá por serem bons evangelistas, por levarem a mensagem de Cristo. Eles estavam lá por justamente usarem o Evangelho para se autopromover. Quando é que vocês vão entender isso? Tudo que tira a glória de Cristo para o homem, ali, meu irmão, já está outra pessoa por trás. Quando a Priscila Alcântara entrou, eu confesso que, quando mostrou o trecho do vídeo, onde ela diz que você pode ouvir funk pesadão, que não tem nenhum problema, porque o que conta é o que está no seu coração. É o que está no seu coraçãozinho. É o coração. Agora eu te pergunto, o que é que vai sair do seu coração, se você alimenta ele com funk? Se você alimenta ele com bosta? Eu pensei que seria agora a tragédia definitiva. Pensei que iam pegar o pinico e virar na cabeça de vez. Mas a salvação do Vini foi ela. Por quê? Ela tem mais experiência em TV, deu para ver aquilo nitidamente. Então, quando o Pedro Bial começou a fazer uma ou duas perguntas mais capriciosas, ela chamou para si a responsabilidade de responder. Mesmo que ela não disse nada com nada. A sorte do Vini e do outro rapaz foi a Priscila Alcântara. Por incrível que pareça, eu nunca me imaginei que eu conseguiria, que eu diria isso aqui. Mas a sorte deles foi ela. Ela não deu um show, como estão dizendo por aí, mas ela foi o alívio ali. Ela conseguiu contornar a melhor situação. O rapper, coitado, entrou no final da entrevista. Eu acho que não sabia nem em que rede de televisão estava. Se era SBT, se era Rede Record, se era Globo, se era Manchete, se era Finada TV Tupi. Ele só estava ali mesmo, para dizer que nós somos X-Men. E quando o ateu sentou, cara, aí a armadilha fechou. A primeira coisa que o Pedro Bial fez foi dizer que quando um cristão não concorda com o pastor, o que ele faz? ele abre a sua igreja. Ninguém se manifestou, ninguém deu uma opinião, dizendo, não, 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 é se não. Acontece. Claro que acontece. Mas não quer dizer que a igreja concorda com isso? E o outro, o ateu, disse que Lutero fez isso. Quando não é verdade. Uma coisa é sair sob rebeldia, e outra coisa é sair porque está vendo que o errado não vai ser mudado. ninguém teve coragem de dizer, não, mas Lutero saiu porque a igreja católica vendia indulgências, porque a igreja católica já estava pregando heresias. Não, ninguém, cara. Todo mundo querendo aí somente se autopromover. É brincadeira, cara. Quem imaginou que o nome de Jesus chegaria a esse ponto? Tiraram Jesus do palco e agora fizeram dele um palanque para se autopromover. Olha, eu não tenho nada contra nenhum dos três ali. Hoje eu estou criticando alguns. Amanhã eu posso estar elogiando. Mas o que vocês três fizeram ali, os três ex-gospel, foi nada mais que passar uma imagem de que o cristão que não é do jeito que vocês são é careta. Aquele programa não serviu que se não apenas para alertar do crescimento dos evangélicos no Brasil em todas as áreas. O cara começou a se tardar dos números e a influência na política e a influência na música e a influência na TV e a influência na internet e agora querem fazer mimimi porque estão sendo criticados? Em nada o nome de Jesus foi glorificado ali. E quanto a mim dizem assim Ah, você está falando isso porque não fui convidado para estar lá. Olha, não fui, não quero e não iria. Simples assim. Eu fico muito triste em ver jovens que se dizem cristãos terem quase que vergonha de falar do nome de Jesus. E quando você viu aqui o vídeo que eu fiz a respeito do Senna você viu ali, né, o cara sozinho num tempo onde não era propício falar de Cristo ele não tinha nenhuma placa religiosa e ele defendia Jesus e era criticado por defender a sua fé em Deus. Criticado por parceiros de equipe por defender a sua fé em Deus. E jovens os ex-gospel tem vergonha de defender a Cristo mas são ex-men. Nenhum deles ali disse o que Cristo fez na vida deles mas são ex-gospel. a toma vergonha eu teria vergonha de dizer que aquela paródia fui eu que fiz eu teria vergonha de dizer nossa dois milhões de views isso é ter sucesso? Esse sucesso eu abro mão filho fica pra vocês aí porque eu não quero isso pra mim não. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo curta, compartilha se inscreve no canal se inscreva perdão isso aqui que as pessoas estão chegando aí agora e não conhecem dizendo ah, eu vejo lá atrás olhos ungidos não é olhos ungidos isso aqui é desinfetante eu sou um micro-bendedor não é nem micro-empreendedor é micro-bendedor eu faço isso aqui pra revender porque não tenho 80 mil pra investir na ficar quieto ex-gospel a paz pela espada tchau